O presidente da República, Filipe Nunes, apelou ontem para que os municípios tenham planos de ordenamento territorial, infraestruturas, a que haja mapeamento das zonas de risco e projeto, bem estruturados de terceirização de recolha de resíduos sólidos. Segundo Filipe Nunes, que falava na abertura da 12ª Reunião Nacional dos Municípios, na cidade de Kelimane, província da Zambésia, os presidentes dos municípios devem colaborar com a educação cívica eleitoral para que as pessoas adiram em massa o processo, evitando fazer campanha antes do tempo e não promovendo confusão e desordem. O chefe de Estado apelou igualmente aos presidentes das autarquias locais para enveredar pela inclusão, de modo a garantir desenvolvimento das áreas sobre sua jurisdição, bem como prestar satisfação aos munícipes, pois, para Filipe Nunes, munícipe tem expectativas, objetivos e esperança na sua realização com a idilidade. O Pai da Nação orientou também que os pedidos de apoio externos sejam em articulação com as autoridades centrais para garantir a observância da Constituição da República. Refere-se que os presidentes das 65 autarquias do país encontram-se reunidos em Kelimane, na Zambésia, para discutir sobre o fortalecimento da autarcialização, provisão de serviços, resiliência às mudanças climáticas, entre outros temas. Mães!